Música Tem 26% de desempregados, 49 na faixa entre 17 e 26 anos. Isso é uma geração. Só tem um jeito desses caras se posicionarem e trabalhar em outro país. Daí a pressão que o Brasil sofre, já vem sofrendo há um ano e meio, dois anos, para que? Se ter um fast track. O que é isso? Hoje o profissional está a trabalhar legalmente, um estrangeiro está a trabalhar legalmente no Brasil, ele gasta em média 18 meses para conseguir esse documento. Então a pressão é grande, os portugueses falam, ah, nós recebemos dentista, agora é vez que vocês receberam nossos engenheiros e por aí vai. Ontem na Folha está a notícia que seria publicado o decreto que dá essa via rápida para gringos vêm trabalhar aqui. Por que eu estou falando isso? Por que eu pedi para vocês prestarem atenção? Eu só vejo, inclusive estudantes de pós-graduação, que possam trabalhar no Brasil. Vim aqui fazer o doutorado, um pós-graduação, que agora também posso trabalhar. Está aqui, está tudo nessa medida. E mão de obra estrangeira qualificada e facilitar a vida das empresas que estão procurando profissionais especializados. Esse é o objetivo. Eu só vejo um jeito de a gente combater isso. Vocês se qualificando, nós brasileiros que falamos português perfeitamente, nos qualificar cada vez mais, ou seja, nos preparar, estudar, dar mais valor ao ensino que viesse proporcionar. Muito bem.